Saudações, Amigos! Estamos contentes em ter a oportunidade de falar com vocês novamente hoje. Queremos voltar sua atenção para o que está acontecendo com as energias que foram chamadas de Onda X e o que isto significa para a humanidade nestes belos e, por vezes, difíceis momentos. Você está ciente de que a Terra é uma criança espiritual, por assim dizer da Mãe Sikmet, um grande ser cheio de luz que é a comandante de uma nave estacionada próxima da Terra. A Mãe Sikmet está governando estas ações e decisões que afetam o movimento da Terra para a quinta dimensão e a realidade da Lei Nezara, a Era de Ouro na qual não deve haver nenhuma guerra, nenhuma falsa falta ou escassez e o fim das regras corruptas que têm mantido a Terra e seu povo em escravidão e opressão por milhares de anos. A Terra nunca mais vai voltar para a terceira dimensão, com exceção de um aspecto dela que é uma espécie de cópia de sua realidade atual. Isso em especial da terceira dimensão da Terra, para aqueles atualmente incapazes de evoluir ou que não querem se mudar para um mundo de paz, prosperidade e justiça, para o seu crescimento contínuo, de alma, e experiências de aprendizagem, serão transferidos para um planeta que mantém um padrão de terceira dimensão, mas que não será tão violento e difícil como o seu mundo atual tem sido por muito tempo. As energias da Onda X estão fluindo para a Terra de uma forma natural e positiva, conectando a consciência da Terra, dos seres humanos e de todos os seres vivos com a consciência superior, em preparação para o próximo passo da Ascensão. O próximo passo é a consciência da quinto dimensão do mundo intergaláctico que você está agora se tornando cidadão. Certamente a Terra sempre foi uma parte deste sistema solar e do universo maior. Mas ela não tem por muitos milênios mantido uma raça de seres que estão conscientes em massa do seu lugar entre os muitos povos galácticos do seu universo. A Terra há muito tempo perdeu a conexão entre ela e aqueles que vivem na superfície e, mesmo os animais, você vai descobrir que ela ficou desesperada e lutou para alimentar uns e outros. Essa conexão está agora sendo restaurada conforme toda a vida se move para um nível mais elevado de sensibilidade, através do mais poderoso senso de propósito universal e uma maior compreensão do poder co-criativo disponível para as culturas e os indivíduos. Isto significa simplesmente que as energias da onda X estão lembrando que você não está sozinho, que nunca esteve sozinho. Que você pode moldar a sua nova realidade na Terra para experimentar um nível muito mais elevado e que você já está fazendo isto. No passado, os seres da Terra tinham que deixar seus corpos exteriores para entender a interligação grandiosa de tudo. Eles percebiam em um único instante do Belo Amor e Luz que todos estão imbuídos, até o âmago de cada molécula de cada coisa existente. Mas agora você está começando a tomar essa consciência sem ter quis deixar o seu corpo. Está vendo agora a diferença em sua vida e no seu mundo. Vendo a diferença dos atos dos governos e dos sistemas religiosos que estavam tão escondidos, as revelações agora que ocorrem em sua imprensa alternativa, e às vezes, em sua imprensa controlada também. Vendo os muitos milhões exigindo direitos humanos para os refugiados sírios, incluindo comida, abrigo e segurança, um Estado normal ao qual todos têm direito em virtude da sua existência. Vendo os muitos milhões questionando o porquê que existe imposto sobre o salário, e se precisa existir, porque os ricos e suas grandes empresas pagam pouco ou nenhum imposto, enquanto outros pagam muito. Ouça as vozes dos comentadores e comediantes, apontando a expectativa ridícula daqueles no poder que nunca tinham suas ações questionadas, eles nunca tinham que responder a uma pergunta que eles não gostavam, ou que a sua rarefeita existência altamente privilegiada seria permitida continuar indefinidamente, enquanto milhões sofrem em conflitos armados que foram um poderosa e intencionalmente criados pelos que estão no poder. Há mais da onda X, do que a mera elevação da consciência humana, no entanto, só isto já é um grande benefício. Há também a lembrança, abatida na porta que deve ser respondida, que este é o seu planeta, sua casa, que ninguém pode ser seu chefe, nem controlá-lo. Este não é um lugar onde deve ser cobrada uma taxa para se viver. Esta é uma terra de seres soberanamente livres. E o que isso significa? Isto significa que sua amnésia em relação à sua natureza, habilidade superior e seu verdadeiro lugar neste universo, está se dissolvendo mais rápido a cada dia. Isto significa que sua habilidade de criar a partir da luz e da energia, de alegre expectativa e forte intenção, a partir de palavras faladas, cânticos e músicas, está crescendo a cada momento. Você vê suas manifestações, você observa, porque não pode alterar outras áreas também. Você vai exigir água limpa, o fim da poluição dos cursos de água, do ar e da terra. Você vai exigir condições de trabalho justo para todos, e um salário digno para todos. Você vai exigir o fim da guerra, apontando as tecnologias magníficas do Dr. Cash, que vão proporcionar energia livre de ponto zero, em breve, desativando todas as armas de fogo e munições, com ou sem a aprovação do governo corporativo. Você vai exigir educação, tratamento justo e igual, autonomia para meninas, mulheres e todas as pessoas. Você vai exigir o fim da pena de morte e do encarceramento injusto. Você procura, você declara e você cria. Porque é o que vocês são, meus amigos, seres criadores. É o que você conheceu quando você viveu na Lemúria, e Atlântida, e é o que vocês estão reivindicando agora. É desta forma que as energias poderosas da onda X, e suas configurações astrológicas de acompanhamento podem parecer estar desafiando em alguns níveis, com sentimentos de cansaço, de desapego, de não ser capaz de manter a noção do tempo. No entanto, saiba que você, foi entregue uma grande chave, muitos antes de você gritar, e orar, por milênios. Que é nada menos do que a determinação de Saint Germain, de que o seu planeta e os seres humanos devem ser livres e totalmente conscientes de si mesmo, permanecendo na sua própria verdade. E você está criando isto, mesmo enquanto falamos. No meio do que parece ser uma crise em seu planeta, com ameaças de guerras e postura de alguns líderes, lembre-se que existem grandes seres de luz entre você, alguns mesmo, dentro da própria estrutura de poder. E saiba que a sua mensagem e seu próprio poder criativo não é inferior a destes líderes escuros, mas bem maior. E nós celebramos, como fazemos agora, porque sua hora chegou. Namastê, amigos. Estamos com vocês, sempre. O Coletivo